Fala pessoal, Motodextrina aqui, dando continuidade aos nossos vídeos. Como eu disse para vocês em vídeos anteriores, estou devendo algumas análises e nós estamos voltando com força total aqui para o conteúdo do canal para trazer mais informações para vocês, beleza? De antemão, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal, pedir para você deixar o like para fazer com que esse vídeo possa se enxergar a mais pessoas que tenham interesse nesse perfil de conteúdo. É muito importante para mim que vocês gerem algum tipo de engajamento, porque senão realmente o YouTube não vai entregar o conteúdo para vocês porque eles entendem que de alguma forma você só assistiu os nossos vídeos de maneira aleatória. Então ele não vai te divulgar os nossos conteúdos. Então se realmente você gosta, dá essas conferidas, gera engajamento que vai ser muito importante para o nosso crescimento e também chegar as informações até vocês, beleza? Se prepara aí que o vídeo já vai começar. Então vamos lá meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso vídeo trazendo aqui mais informações a respeito do evento que começou semana passada, que foi a festa na praia, eu já consegui concluir, certo? Temos todas as fases aqui concluídas, ok? Temos aqui também itens interessantes que foram entregues, tá? Itens de ascensão, dessa vez com a lâmina de damasco e também tem aqui a questão das ofertas que eles sempre colocam à nossa disposição onde eles vão gerar todos esses ganhos aqui. Cara, mas na minha humilde opinião, é só se realmente você gosta muito da questão de ter todos os avatares, porque os itens aqui estão bem regradinhos, tá? Já tinha em outros eventos, como já falei também em vídeos anteriores, que isso aqui até valeria a pena, porque tinha mais moedas. Por exemplo, moedas do super elemental, ele chegou a te oferecer 240, né? Da mesma forma de moedas do pacto e também agora eles adicionaram aqui a questão das tropas lendárias, mas tinha muito mais opções e itens que você poderia conseguir. Então depende muito, vai muito de você. Se você acha que 60 reais é um valor que você pode aqui conseguir todos esses itens, então beleza, eu entendo. Mas na minha humilde opinião, vai depender muito da situação. Por exemplo, pra mim, só se eu estivesse precisando muito exageradamente de um Eter Alpha, que é um dos melhores itens que tem aqui dentro dessas opções dos presentes, tá bom? Dito isso, vamos aqui falar um pouco mais sobre a análise dos heróis, certo? Começando aqui pela Mazoga, tá? A Mazoga é uma heroína aqui que é rápida, né? Ou seja, ela vai ativar ali, pessoal, com oito pedras. Mas pra ativar com sete, você já sabe, o esquema precisa de 15%, mas tem aqui 2% da emblemagem dela, que no caso é patrulheiro. Patrulheiro esse que tem a possibilidade de perfurar e dá 2% de geração de mana. Por isso que eu disse que ao final vai precisar só de 13% pra você conseguir ativar essa heroína com sete pedras, tá bom? Aqui nós temos a questão da família da praia, né? Onde eles têm bonificações para 1, 2 e 3 heróis. Onde, qual bônus que ele te oferece? Menos 20, menos 40 e menos 60, respectivamente, para a quantidade de heróis citados acima de dano recebido, de efeitos de status, quem causa o dano ao longo do tempo. Então, você tem a possibilidade de sofrer menos dano, tá? Quanto mais heróis você tiver, tá bom? Mas é dano recebido com relação ao longo do tempo, ou seja, muito provavelmente aqui, muito provavelmente aqui, é no caso de danos, por exemplo, passivos, né? Então, com relação a danos passivos, você vai sofrer menos dano. Por exemplo, um dano de queimadura, por exemplo, é um tipo de dano ao longo do tempo. Então, se a queimadura te causa ali 100 pontos, e se você tem 3 heróis, você não vai sofrer 100 pontos. Você só vai sofrer 40, porque ele vai reduzir em 60%, desde que você tenha 3 heróis da festa da praia na sua equipe, beleza? Dito isso, temos aqui o passivo, no qual o dano ao longo do tempo por especial, quando este personagem lança a habilidade especial, todos os inimigos recebem 378 de dano de água por 2 turnos. Ou seja, até que é uma quantidade significativa aqui, né? É bem próximo de 190 de dano, né? No caso aqui é 198... 198 não, gente. Fiz o cálculo aqui, é 189, tá? Então, acaba sendo um dano mais ou menos, tá? Mas por conta de serem 2 turnos, é próximo de 400, então fica um dano interessante. E eles têm a capacidade de resistir a dano de água, tá? Então, o dano de água não funciona contra os heróis da praia, tá? Ela tem como também característica aqui na sua quebra 2, 20%, né? Então, isso aqui é muito bom para o aumento de ataque dela, até porque eu vendo aqui, ela inicialmente percebi que ela não tem, assim, um dano muito forte. Então, a possibilidade de você ativar a primeira ativação da Amazoga com a sua quebra 2 é muito alta, tá? Continuando aqui, nós temos aqui a possibilidade de observar os seus status aqui, né? Ela tem status bem legais, né? Ataque já aqui acima da casa dos mil e a defesa dela bem próximo disso. Então, tá muito bom e a vida tá ok. Quando você coloca aqui a quebra 90, eu sempre peço agora para vocês desconsiderarem aqui o ataque, porque a emblemagem sempre vai para o caminho da esquerda. Então, considerem que é esses 1577 menos 180, que é o que ele pode oferecer aqui para vocês, né? De ataque, então, no caso, vai ficar 1397 de ataque, o que não é um ataque ruim, não, tá? Tá um ótimo ataque, desde que esse herói esteja somente no 90 e com a emblemagem aqui no 20, beleza? O que ela consegue aqui fazer? Causa 280% de dano ao alvo e inimigos próximos, ou seja, ela bate em 3, tá? Então, isso aqui é bom, tá? Eu preciso de heróis verdes que fazem isso, né? Que batem em 3 adversários, o que é bem interessante, porque te possibilita ali a chance de você conseguir finalizar um lado. Finalizando um lado, uma primeira ativação, é um bom processo para você conseguir virar a partida para você, tá? O alvo e os inimigos próximos recebem menos 24% de defesa por 3 turos, muito bom. Isso, né? Um herói que bate em 3 e reduz a defesa, então, isso dá chance para quem vir bater depois dela, ter uma maior oportunidade de causar mais dano, certo? A duração do efeito é redefinida quando o alvo recebe males de status, ou seja, mais um ponto positivo aqui para a Mazoga, né? Que, normalmente, quando você aplica um tipo de redução de defesa em cima destes heróis, né? Você vai redefinir a redução de defesa dela, então, muito bom. Por exemplo, às vezes eu não tenho um time onde ativa todo mundo igualmente, tá? Então, o que acontece? Vou dar o exemplo aqui de um herói que seja médio para você, onde ele também causa males de status, tá? Então, esse herói bate num turno depois, em cima dos males de status da Mazoga, eles serão redefinidos se ele aplicar um time males de status também. Como ele diz aqui, a duração do efeito é redefinida quando o alvo recebe males de status. Então, isso aqui é interessante. Você pode ali, quem sabe, combinar a habilidade no momento certo, até mesmo um outro herói que você possa vir a levar de outra cor que possa fazer isso. Às vezes, ele ativa mais tarde e, se tiver aqui ainda dentro dos turnos, ele pode redefinir e, dessa forma, você consegue atingir mais dano. Então, ok, é uma característica boa que pode funcionar tanto com heróis da mesma cor que você levou, como também os seus suportes que podem auxiliar nessa questão, beleza? Causa dano extra contra gelo. Então, isso aqui também é muito bom, né? Vai possibilitar ela causar mais dano, então ajuda aqui, visto que eu já comentei que o percentual de dano dela é um pouco abaixo, tá? Eu esperava que fosse um pouquinho maior. Talvez, se fosse ali na casa dos 320, já estaria mais dentro da realidade dos heróis que a gente encontra com esse perfil, né? Que são heróis que batem 3 e que são rápidos e que podem causar um pouquinho mais de dano, beleza? Vamos agora aqui falar do Tutubarão, né? O Davei, o Eivei. É o Tutubarão, vou chamar só ele assim que é mais fácil. Enfim, o Tubarão Feliz aqui, certo? Ele faz parte da classe dos guerreiros, né? Classe essa que ele pode ali reviver, certo? Ele é um herói médio, então se ele é médio, ele vai ativar com 10 pedras, tá? Para ativar com 9, precisa de 12%. Então, ele já tem ali 2%. Então, tecnicamente, você só precisa de 10% para fazer ele ativar. Quebra 2 dele aqui dá 20% de defesa, o que é bom para um herói que é suporte. Ele precisa mais de defesa, então leve em consideração isso, tá bom? Aqui eu já falei sobre esse passivo e esse aqui também e o bônus de família deles também, certo? Lembrando a todos vocês que, ó, só para ver aqui, olha só os status dele. Tem uma vida muito alta, tá? Apesar de ser um herói mais para suporte, ele também tem um ataque elevado. Talvez se fosse investido aqui o ataque com a defesa, seria mais interessante, né? Mas, enfim, coisas de SG. Vamos lá. Então, voltando aqui para a quebra, né? Como eu disse, tira aqui isso aqui, certo? Desconsidera porque é meio que contraditório você simplesmente botar mais ataque em um herói que é suporte. Então, teria que ser o contrário, tá? Então, imaginem que 1332 mais 180 seria mais próximo da realidade. Ou seja, um cabinha desse aqui com 1512 já seria um puta suporte. Seria muito complicado de derrotar porque tem muita defesa e a vida dele também é alta, tá? Mas vamos ver aqui o que ele faz. Todos os aliados recuperam 500 pontos de vida, né? Vida reforçada por 4 turnos. Ou seja, é uma vida parcelada, né? 500 pontos ao longo de 4 turnos é muito baixo. Só é 125 por turno. Não curti. Achei muito pouco. Mas vamos lá. A vida reforçada pode ultrapassar o limite. Ou seja, menos que isso, seria pior ainda, né? A duração do efeito é redefinida quando o invocador recebe dano direto de uma habilidade especial. Opa! Ponto positivo aqui. Porque se você, por acaso, leva o tutuba aqui pro ataque, o adversário, ele não escolhe o alvo. A batida é, tecnicamente, aleatória, né? Então, se, por exemplo, você tá enfrentando inimigos que causam dano em área, né? Certamente o tutuba vai ser acertado, né? Então, se ele é acertado, essa cura que ele te oferece aqui dura mais tempo. E se, como são em 4 turnos, suponhamos que ele te acerta e você já passou 3 turnos. Ou seja, só falta 1. Então, isso aqui vai ser redefinido e vai voltar pra 4. E essa curazinha de 125 vai ter continuidade. Até aqui, tudo bem, né? Mas, dependendo dos adversários, você tem que saber escolher muito bem. Por quê? Porque se você ficar nessa dependência de querer essa curazinha baixa por conta de que o inimigo tá te batendo e tá redefinindo a sua cura, pode ser perigoso. Porque se o dano for poderoso o suficiente, essa cura não vai ser o suficiente pra te salvar, tá? Então, tomem cuidado com relação a isso, tá bom? Todos os aliados ganham 30% de defesa, ponto positivo. Porque, enfim, já que ele oferece uma cura baixa, ter essa chance de ter maior defesa possibilita a chance de vocês resistirem por mais tempo. E todos os aliados ganham 20% de geração de mana por 4 turnos, tá? Afeta apenas o mana gerado por espaços combinados ou recebidos pela equipe de defesa ao fim do turno dela. Ou seja, pessoal, ele é um herói ok, tá? Na sua carência de algum herói suporte azul, ele pode ser uma opção? Pode. Pode ser uma opção porque, enfim, ele tem status elevado aqui e pode te ajudar, tá? No meu quesito aqui, por exemplo, eu não paria ele porque eu já tenho aqui alguns suportes azuis que são bem mais interessantes que ele. Mas vai de cada um, beleza? É um herói ok e que pode, sim, te ajudar em algumas situações. Mas ele tem algumas especificidades pra que ele seja mais eficiente, tá bom? E finalizando aqui, nós vamos falar da Zenúqua, certo? O Zenúqua... Cara, esse desenho aqui ficou muito esquisito. O Macbottom, a gigante de duas cabeças, a moça aqui toda de vestido de praia, esquisitinha, hein? Tá muito, sei lá, eu não gostei não. Não achei nada interessante colocar o cara em, tipo, um troll. Um troll de roupa de praia, cara, tá muito esquisito isso. Mas vamos lá. A Zenúqua aqui, certo, pessoal, é um herói que faz parte da classe dos bruxos, ou seja, tem a chance de agorar, e se ela agorar, ela tem chance de causar mais dano, né? 25% de dano adicional, tá bom? Ela tem como quebra 2 aqui a regeneração passiva, onde se ela sofrer algum tipo de dano ao longo dos 6 turnos, ela vai ganhar ali 70% de cura ao longo desses 6 turnos, totalizando 420 de cura, tá? Não é uma cura absurda, mas enfim, pode te auxiliar de alguma maneira, beleza? Ela é uma heroína lenta. Então vamos lá. Lento, né? Todo mundo sabe que eu fico meio que pé atrás com heróis lentos, porque são heróis que, pra ele ser lento, ele tem que ser excepcional, né? Mas vamos ver. 12 pedras é o que você necessita pra ativar aqui com este herói, certo? Se eu quero ativar ele em médio, né? Então eu preciso aqui dividir 12 por 10, então eu vou precisar de, no mínimo, 20% de pedra, ou de geração de mana, só lembrando que aqui já tem 2, então tecnicamente você necessita de 18 pra fazer ela ativar médio com seus heróis médios, tá bom? Então, observamos aqui os status dela, né? O que que ela tem? Ela tem uma vida bem interessante, uma defesa ok, é, tá bem nivelada, né? Talvez se o ataque fosse um pouquinho maior, teria mais interessante, até porque, se é um herói lento, pessoal, tecnicamente é um herói que pode ter status melhores, principalmente pra ataque, né? Porque a chance desse camarada ativar é um pouco mais complicado, não é verdade? Então acaba deixando um pouquinho a desejar isso aqui, certo? Só relembrando a todos vocês aqui, né? Desconsiderem esse ataque enorme, tem que tirar aqui pelo menos 180 pontos, então ela não vai ter esse ataque se estiver aqui na questão do 20, tá? Só tá assim porque está no 25. Vamos lá então aqui, o que que ela faz? Causa 275 de dano ao alvo, e inimigos próximos, tá? Eu acabei de falar da... Perdão, senhores, tive que tossir aqui, por isso parei o vídeo, tá? Então, eu acabei de falar aqui da heroína verde, certo? Onde ela causa 280, sendo rápido, eu já achei pouco, e aqui no caso da Zenúqua, é menos ainda, tá? Então, o primeiro ponto negativo aqui, é esse percentual aqui, que é muito baixo. Aqui teria que ser no mínimo 400%, tá? Batendo em 3, a gente já tem exemplares aqui, inclusive de heróis de eventos sazonais que fazem isso, eu vou dar o exemplo aqui da Lucinda, né? Se eu não me engano, a Lucinda bate 410, tá? Que foi a última heroína lançada no evento do Halloween, certo? Então, a Lucinda faz algo parecido com isso aqui, é lento e bate em 3, mas bate muito mais. Então, por que colocar a Zenúqua somente batendo em 3 com esse percentual? Primeira observação aqui, o alvo e os inimigos próximos recebem 225 de dano por cada mal de status recebido por 4 turnos, ok? Então, se você joga junto com a Zenúqua com um herói que causa em malas de status, ela vai ser interessante, mas só que, vejam só, ela é lenta. Então, pra isso aqui acontecer, a Zenúqua já tem que ter ativado. Senão, não vai ocorrer esse benefício aqui que a habilidade dela lhe permite, beleza? Meu Deus, a Tosso tá brava demais. Mas voltando aqui, gente. Então, como eu disse, tem que ter um herói que causa em malas de status, mas seria mais interessante a Zenúqua bater primeiro, né? Talvez, em Guerra de Mana Rápido, isso aqui possa ser interessante, tá? Ela tem uma maior utilização e uma maior possibilidade de ser eficaz nesse tipo de torneio e guerra, tá? O invocador e os aliados próximos ficam imunes a novos males de status por 4 turnos e recuperam 225 de vida por cada mal de status que receberiam. Então, mais uma possibilidade aqui, porque na Guerra de Mana Rápido e Torneio normalmente a gente enfrenta adversários que causam males de status na gente. Então, ela pode tanto curar você como também causar dano nos inimigos. Então, é um lado de lá e o lado de cá. Ok, esse finalzinho da habilidade dela é muito bom, mas, como eu disse, percentualmente o dano que ela causa é muito baixo. Então, deixa bastante a desejar dentre as opções aqui. Então, realmente, pra mim, a Mazoga é a melhor opção, tá? E eu ainda continuo achando que o heróizinho roxo aqui, que é o surfista, prateado, que eu apelidei ele ano passado, é bem interessante. É um herói roxo que pode, sim, ajudar, que tem dano muito forte. Porém, como eu disse, vai depender muito de onde você joga e como você joga, porque, realmente, os heróis, eles estão muito fortes, né? Só levando em consideração aqui, ó, ele é médio e causa 480 de dano, enquanto a Zenuca só causa 275. Então, vocês conseguem ver o tamanho da diferença e a disparidade desses heróis no mesmo portal. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esquece de curtir, deixar o like, que é importantíssimo pra mim, né? Deixe um comentário também a respeito do que vocês acharam desses heróis. Confere se está inscrito e se o sininho também está ativo, beleza? Um abraço pra todo mundo e valeu!